Olha só o que aconteceu, deu a louca na cinderela Não quer príncipe encantado, quer os maloca da favela Então pode abrir espaço, que atenção agora é a lesbina da comunidade Tudo com inveja dela Eu sinto pros maloca da favela Oh bem, se eu sou a princesinha da favela Oh bem, se eu sinto pros maloca da favela Oh bem, se eu danço pros maloca da favela Oh bem, se eu sinto pros maloca da favela Oh bem, se eu sou a princesinha da favela Oh bem, se eu sinto pros maloca da favela Oh bem, se eu fico pros maloca da favela DJ Wagner, o moral de aliança Olha só o que aconteceu, deu a louca na Cinderela Não quer príncipe encantado, quer os maloca da favela Então pode abrir espaço, que atenção agora é a lesbina da comunidade Tudo com inveja dela Eu sinto pros maloca da favela Oh bem, eu sou a princesinha da favela Oh bem, eu sinto pros maloca da favela Oh bem, eu danço pros maloca da favela Oh bem, eu sinto pros maloca da favela Oh bem, eu sou a princesinha da favela Oh bem, eu sinto pros maloca da favela Oh bem, eu fico pros maloca da favela Favela